Fala galerinha, professor Rico falando. Nessa aula vamos fazer a questão do Enem 2015, segunda aplicação. A Organização Mundial da Saúde, OMS, recomenda que o consumo diário de sal de cozinha não exceda 5 gramas. Sabe-se que o sal de cozinha é composto por 40% de sódio e 60% de cloro. Qual é a quantidade máxima de sódio proveniente do sal de cozinha recomendada pelo OMS que uma pessoa pode ingerir por dia? Então, se a quantidade máxima é 5 gramas, não pode exceder, então a quantidade máxima é 5 gramas e 40% disso é de sódio, então o que ele está perguntando é quanto é 40% de 5. Só cuidado porque está em gramas e as respostas aqui estão em miligramas. Aí eu tenho que lembrar primeiro da transformação de unidade. Lembra dela? Cagada decimal. Aí eu vou jogar grama aqui no meio, quilograma, hectograma, decagrama, grama, decgrama, centigrama, miligrama. Aí como eu quero passar de grama para miligrama, eu vou multiplicar 3 vezes por 10, ou seja, vou multiplicar por mil. Então 5 gramas, 5 gramas correspondem a 5 mil miligramas. E aí agora eu só vou calcular quanto que é 40% de 5 mil. Posso mandar dois zerinhos embora, dois zerinhos embora, né? 40 vezes 50, 4 vezes 5, 20. 20 mais dois zeros, 2 mil miligramas. Resposta então vai ser letra C. Ok? Uma questão bem direitinha, né? Porcentagem, transformação de unidade. Mas assim, mesmo que a pessoa se passe na transformação de unidade, ela ia pensar, vai dar 2 gramas, né? Se fosse 40% de 5, 40% de 5 daria 2 gramas. 2 gramas não tem como virar 12 mil, não tem como virar 5 mil, né? Então 2 gramas, 2 mil miligramas. Você não ia errar por conta da transformação de unidade, não. Beleza? Amarito letra C. Essa foi mais uma questão do nosso quadro do AXP Resolve. Bons estudos. Até a próxima.